Música 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 Sabedoria para poder jogar o jogo de hoje, né? Eu acho que os dois resultados que a gente teve positivo foi pela sabedoria que a gente teve em termos de saber interpretar o que a gente ocupa pra nós E hoje a maior motivação está desde cada um de nós Todo mundo sabe qual a motivação que faz você estar aqui todo dia treinando, trabalhando agora pra você e falei, o seriado que você está aqui hoje e ser escolhido pra estar lá dentro do campo e presidente da portuguesa mas não só a portuguesa, a quem te trouxe aqui ao que faz você acordar todo dia estar lá dentro do campo poeta. Beleza, rapaz? Música 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 Tchau, tchau!